Música 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 Vamos tomar um pré-treino Para dar um gás Porque hoje É treino de Gosto de sangue na boca De ódio De Aqueles tiros que Que entra na mente da gente Que acaba com a nossa alegria Suga a nossa Energia e a nossa Até a nossa vontade de viver Eu vou falar qual é o treino que eu tenho Mas ué, é de fazer força Vai doer Então bora Bora caralho Mostrar aqui no aplicativo da assessoria Pra vocês sentirem o drama Treino consiste em 2k Não sei se dá pra ver gente Treino consiste em 2k A pace 6 e 11 Soltinho Aí 6 tiros De 300 metros No pace 4 e 19 E mais recuperação 300 metros No pace 5 e 46 Sendo que é Um na sequência do outro Então São 300 metros Fortes 300 metros Fortes 300 metros Fortes 300 metros Fracos 6 vezes isso Você acha que acabou Aí tem mais 3k ainda Jesus Maria José Hoje vai ser Chega Chega pra ter já vista Mas vamos A volta dos treinos noturnos Na minha rotina Presenciais Na assessoria E fazer força O calor voltou Chegou aquele Acabou aquele frio chato Que tava fazendo as noites Ai vamos lá Que hoje Não gosto Vamos Bora então Começamos com 2k Soltinhos Ainda não é Os estímulos Do intervalado Do tiro 2k Pra pace 6 e 11 Pra terminar Desquentar a coisa Vamos na manhota Olha Uma coisa importante Esses 2k Inicial E os 3k Final Eles estão A pace 6 e 11 Dá vontade De correr Mais forte Mas tem um porquê De eles serem Devagar É porque você vai Descascar o parmito No meio Então não estraga Cumpra o treino Como ele tem que ser Se é lento É lento Que é rápido É rápido Daqui a pouco Vai começar a pancadaria E você tem que ter perna Acabou Um minuto De respiro E vai começar a pancadaria Aí 6 6 Tiros 300 forte 300 Mais fraco 300 forte 300 mais fraco Sem parar Até Até dar Quilometragem Do tiro Aí eu ganho Um minuto De refresco Tem mais 3k Soltinho Eu vou filmar O que dá Tá gente Que é fazer tiro E filmar Né Então eu vou tentar Filmar Filmar Nos mais fracos Os de 4 e 19 Não sei se vai ser Possível não Que até Pode até Ver óbito Né Durante esse treino Ai mamãe Vamos Jesus Vamos Agarra na minha mão Pai Que eu vou precisar Ai Jesus Retinho Claro Treino de tiro No cacete Ai mamãe Eu fico adiando Vai caralho Ai 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 Primeiro saiu Vou Vou 300 Forte Volto pro mesmo lugar Vem a 4 e 19 Volto a 5 e 40 6 vezes Porque Saiu desse trecho aqui É escuro E tem buraco Vai começar a paulada Começou Bora caralho Ai Uma dica muito importante Muito importante Eu tenho Esses 300 metros Mais fracos De repouso Ativo É um repouso correndo Num ritmo mais lento Se eu Se eu corro Mais rápido Do que os 5 e 40 Que é pra descansar Eu chego mais rápido Nos 300 metros E é hora de correr forte de novo Ou seja Eu descanso menos Então Respeita Esse ritmo mais lento Tá bom? Porque senão Vai fazer falta Carte Trenho de tiro É muito pesado Saiu Depois eu vou ver Exatamente os segundinhos Mas acho que Todos os fortes Saíram Um pouquinho até Abaixo do Do que o Lu tinha pedido Que é muito difícil Você tá correndo no teu Desgoelando Pra chegar em 4 e 19 Ele fez Se você aperta um pouquinho mais Cai pra 4 e 15 4 e 10 Muito difícil Você cravar Quando você tá muito Próximo do seu limite Ah A importância é que saiu Saiu forte e fraco Bem divididinho Agora um minutinho Ele respira E vamos Vamos Correr 3K soltinho Só pra soltar os nervos Amiguinhos e amiguinhas Chegamos aqui Na garagem Sanzi salvo Vamos tomar banho E morrer na cama Que é lugar quentinho Beijo nas crianças Jesus no coração De volta ao topo Cada vez melhor E a pergunta que fica é Cadê o cristalzinho? Beijo nas crianças Jesus no coração Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho